Música Estamos começando mais um Café com Selinho E hoje vamos falar de coisa chique Coisa bonita, coisa elegante Por isso trouxe aqui a encantadora Wendy Frota Que vem aqui bater um papo gostoso Obrigada por me receber, que prazer Todo nosso De Curitiba? Sim, leite quente Leite quente Você sabe, Wendy, que eu fui com a minha mãe Uma vez ela fez um show em Curitiba E foi maravilhoso Nossa, que saudades Curitiba é uma cidade linda, né? Muito bonita Muito bem, cuidada, pensada Povo assim, educado Povo muito elegante lá É verdade O frio também, né? O frio torna as pessoas mais elegantes Agora deixa eu desmistificar uma coisa aqui Você, como curitibana, vai responder As pessoas se queixam Assim, os paulistas que vão morar lá Que o curitibano é muito fechado É verdade isso? É verdade O que será? Será que é o clima? É, eu não sei Mas o povo é muito fechado Só que eu tenho muitos bons amigos lá Curitibanos mesmo De família Que me acolheram também Tipo, entre a família mesmo Pai É A família toda Mas pro pessoal de fora Assim, é difícil de entrar É mais fácil quando você vai jovem Assim, estudar Porque lá é uma cidade muito universitária E daí Aí o povo de lá Da escola mesmo Da faculdade Eles te acolhem Mas é uma cidade linda Sou fã do furacão Do Atlético Paranaense Ah, sim Fui lá na arena Aquele estádio é maravilhoso, né? É, maravilhoso Quando eu fui ainda não cobria, sabe? Ainda não tinha o teto, o retrato Mas é maravilhoso O meu pai jogou no coxa Jogou no coxa No Curitiba, né? No coxa Legal E você tava assim pra quem? Pro coxa, então? É A gente, tipo, tinha a tendência De torcer pro coxa Mas eu me simpatizo muito Com o Paraná Clube, o tricolor É? É Já também fui no jogo do Paraná Bem legal Mas vamos falar, né? Do seu trabalho, Bárbaro Você mexe com coisas lindas Você mexe com glamour Sim Você mexe com glamour Porque ela é designer de interior de barcos Isso, isso E muito bacana E assim, minha mãe amava barco Ela adorava, ela tinha barco E ela brincava Que ela, assim, dizia, né? Que a gente saía naquelas festas Aquelas ganhinhas de barco Eu falava assim Gente, não precisa muito pra ser feliz Basta ter um barquinho Uma bebidinha E uns amiguinhos, né? Mas me conta, assim Como que surgiu esse amor Seu pelo interior de barra De fazer design interior de barra De cuidar Enquanto, de onde veio isso? Porque Curitiba não tem praia Não tem nada, né? Na verdade, eu nasci em Paranaguá E depois eu fui de Curitiba Mas metade da minha família Por parte de pai É toda de Curitiba Então a gente sempre ficava Pelo litoral do Paraná Ali O meu pai tinha barco Sabenado Sim, sim Então, a gente sempre Meu irmão também teve Então a gente sempre Explorou ali a baía de Paranaguá Ilha do Mel A gente tinha casa na praia Então a gente sempre foi Eu sempre fui muito do mar Ah, tá Então tá explicado E daí eu sempre também gostei muito De design interior Essas coisas Eu comecei com casa E apartamento E daí foi um amigo meu Que em 2016 Perguntou por que eu não fazia barco E eu falei que eu nunca tinha pensado Eu nem sabia Que existia essa profissão Sim E ele falou que o barco dele Estava fora E que ia chegar lá na Marina de Itajaí Na época eu morava em Balneário Cambodú Ah, Cambodú Que tá ao máximo Tá Faz muito tempo que eu não vou A Dubai brasileira agora, né? Exatamente, ela tava explodida E o barco dele chegou em 2017 Era uma Offshore 55 É um modelo de barco que corre muito Mas é lindíssimo E ele falou Vai lá e faz o que você quiser E eu muito curiosa E não queria perder a oportunidade Desde então Quando ele me abriu esses olhos Eu peguei muita revista E eu já comecei a estudar E eu já sabia lojas Em São Paulo na época Eu não morava aqui E daí eu fui indo atrás Fui indo atrás E esse barco ficou coisa mais linda E desse barco Eu já fiz o meu barco Do meu primeiro cliente mesmo Em Angra dos Reis Que bacana E assim, tem as feiras, né? Os boat shows Que estão aí pelo Brasil Inclusive tinha até Uma ideia Eu ouvi rumores lá em Santa Fé do Sul De ter um boat show lá Alguma coisa De levar uma feira pra lá Porque Santa Fé é um mercado muito Um potencial de barcos As pessoas não Muita gente não sabe Você fala Santa Fé do Sul Interior de São Paulo Mas nós estamos ali Na divisa com o Mato Grosso do Sul Na beira do Rio Paraná Hoje tem duas marinas Lotadas de barco lá Lotadas É, tem muita gente Que não sabe Que isso está acontecendo Em Brasília também Tem evento de barco Agora me conta uma coisa Wendy Que assim Você mexe com o glamour É uma delícia Que você está ali Com coisa bonita Geralmente As pessoas Têm uma disponibilidade financeira Para investir naquilo Você acha que o Brasil Hoje É um mercado Crescente de barcos Ou você vê ainda Um pouco de preconceito Porque parece que no Brasil As pessoas Quando tem Coisas assim Glamurosas Parece que está ofendendo Tem essa cultura De nossa Muita gente Tanta gente Passando fome E ele exibindo isso Como que você enxerga O mercado brasileiro Você vê ainda Esse preconceito Aqui ainda ou não? É porque Eu lido com grandes empresários Então eles têm A mente muito expandida O pessoal que eu ando Eles têm a mente Muito expandida Então A gente quase não Não vê isso Entendeu? As pessoas que Eu ando Até no meu network E dia a dia Tipo Todo mundo acha o máximo Assim E quer ter E quer ter É possível Porque Tipo Tem vários clientes meus Que começaram com 20 pés E agora estão com 64 Então vai aos pouquinhos Você vai evoluindo E o mercado Ele está em ascensão Ele está estourado Você sabe quando eu fui Para Santa Fé do Sul E comecei a conhecer lá O Rio e tal E tinha uma marina só Ainda isso em 2009 Hoje já está lotado De bagas São duas lotadas Já está a terceira Ali em Santa Clara Já tem peers Me empolgo Para falar Porque é muito legal E assim Eu realmente Assim Sempre Minha mãe sempre teve barco Claudio Meu primo e tal Mas eu não tinha essa Poxa Tem um barco É muito caro É uma coisa difícil E é o que você falou Eu comecei com 19 pés Sim Sabe E curti a beça Aquele barco Sabe assim Aí o Claudio Meu primo Trocou o meu barco De surpresa Para uma 24 Que é o que a gente tem hoje Vamos mostrar a foto Chama Hebe o barco Ai que amor Chama Hebe E não é uma coisa absurda Sabe assim Ah mas barco Dá muito Dá muito Gasto Despeito Depende tudo Do tamanho do seu barco Tem muita gente Que está alugando também Sim Porque não é todo fim de semana Que você vai Eu tenho clientes meus Que só vão 3 vezes no ano Então se você tiver Uma boa equipe E você coloca as suas regras No aluguel Ah vai só quantas pessoas Ou só pode família Dá sempre tudo muito certo E ele ainda acaba tendo lucro Acaba tendo lucro É verdade Eu cheguei a alugar Algumas vezes para o Robson Mandar um abraço Nosso querido Robson E aqui a gente tem os ciúmes Eu falo Robson só Tem a parte dos ciúmes É É Desculparei Tem que ter uma boa equipe Mas para o Robson Eu confio nele E tal Cheguei a alugar Agora vamos voltar A falar do interior Dos barcos Hoje tem coisas lindas O meu primeiro barco Esse de 19 Ele tinha no chão Aquele carpete náutico Sim E aí eu comecei E aí eu comecei a paquerar A teca E teca Eu falei Isso aqui Aí o Cláudio Quando trocou o barco Já veio com esse piso teca Que é lindo 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 Não é uma madeira O que é a teca? É uma madeira? É Ela é de teca É Teca é uma madeira É a mais cara que tem Mais cara que tem É caríssima Mas ela deixa o barco Muito rico Sim Sim É a melhor coisa Para se colocar na externa É Na externa a gente coloca teca No fly se tiver E dentro agora Não está se usando mais Carpetes Como antigamente A gente está colocando Muito piso Vinílico Muito Pela limpeza Pela praticidade E por deixar mais moderno Assim Então está se trocando Bastante assim Os materiais dentro do barco Inclusive né Rafa Você viu Na última festa Que teve lá de barcos Tudo era teca ali né Com aquele barcão lá Tudo teca É lindo É maravilhoso E daí tem a nacional E a internacional Tem nacional e E tem muita diferença de preço Muita Muita E tem várias cores né Wendy Não Essa teca aí Ela só tem um modelo Só o caramelo? É Mas eu vi umas mais escuras É o EVA Ah É um outro modelo Que ela parece Parece uma espuminha É Aí tem o ocre Tem bege Tem areia Ah tá Esse escuro foi essa Então é isso que eu vi Ela imita perfeitamente Uma teca também E o custo-benefício dela É bem bom É bem bom né Aham Tá vendo Vamos falar com quem entende As opções né Sim E assim Que mais assim Que você mexe dentro do barco Tem as cabinadas né Que são Isso Tem as cabinadas O menor barco que eu fiz Foi um 42 pés É Uma cabine É E agora acabei de entregar Esse ano Em fevereiro Uma de 140 pés Nossa senhora 140 pés É Os meus clientes Eles chegam de helicóptero Em cima do barco Gente É do Brasil? É Olha Parabéns Onde fica Zó em Angra? Tá em Ilhabela Ilhabela Nossa é 140 pés É muito hein E daí isso eu fiz De toda a família Eu fiz o filho dele O ano anterior E ele me achou No Instagram E daí eu fiz Do filho dele Depois eu fiz Do tio Só Todo enxoval E fiz do pai Olha que bacana E o projeto de baixo Já tá pronto também Tá Aham Deve tá lindo né Ai vai ficar lindo Nossa né E assim Porque aquelas suítes Aquelas coisas maravilhas É preciso sonhar mesmo né É Tinha uma também Gigante que eu peguei Que eram 106 pés Ela tinha 5 cozinhas 5 cozinhas Gente do céu E ele não tirou nenhuma É mesmo Olha só A gente fez a reforma Não tirou É Aumentamos mais quarto Não era o suficiente A quantidade de quartos Caramba Quantos quartos fez? Tinha um É 5 suítes 5 suítes E eu fiz mais 2 quartos Mais 2 quartos Caramba Pra criançada É Era bem grande esse O pessoal aqui de São Paulo Maravilha É Realmente o barco Acho que Quando a gente vê As fotos Você entra Aqueles pra visitação Também Acho que a gente Ali viaja Literalmente Sonha É Sempre que eu entro Num barco Pra mim Eu não tô acostumada Eu adoro É sempre uma experiência Diferente Imagina Você sabe que ali De Santa Fé Dá pra você chegar De barco até a Argentina Meu Deus Descendo o Rio Paraná Que maravilha Aí tem que ser um barco Um pouquinho maior Acho que um mínimo Uns 30 pés Eu fiz uma travessia Assim Nesse de 5 cozinhas Eu saí de Itajaí E fui até o Guarujá É mesmo? Pode de coisa Então passei muito mal Sério? Balançou muito? Balançou muito Eu achei que não ia balançar Eu passei muito mal Muito mal Nossa Eu mariei até Tipo das 2 da tarde Até as 5 da tarde Caramba Olha só Não pode Mas designer de bar Não pode Eu achei que ele ia me divertir Com um monte de vídeo Nada Fiquei deitada no sofá Olhando pras costas do sofá Nossa Nossa O verde Verde Inclusive ali Você falou em Balneário Tem aquele Acho que é Caixadaço Caixa Que é uma festa Lá de bar Maravilhoso Cada barco lindo Eu quero participar E o legal é que É o que você falou Dá pra alugar Dá Então se aluga ali Por um, dois dias Sim Nossa Tem muito Tipo Os leques estão muito abertos No mercado náutico Pra todo mundo Que quiser Ter uma experiência Inclusive o Rafa A gente no Réveillon lá O Rafa Eu falo sempre É o diretor aqui do progresso Mora em Santa Fé A gente alugou um Pro Réveillon Foi um monte de gente Ai que delícia Não comportava Só num A gente alugou Foi uma farra lá Muito gostoso É uma delícia Réveillon todo mundo Vai pros seus barcos Ai não é Principalmente em Angra Em Angra né Tem aquele encontro Que é muito famoso Todo mundo E eu soube que você Tá indo Parece pra Turquia Ou foi ou tá indo Eu fui pra Turquia Você foi pra Turquia Ano passado Eu fiquei a bordo De um catamarã De quatro suítes Olha Por seis dias Seis dias Eu fui pra Riviera Turca Riviera Turca É maravilhosa É lindíssima Marmari se chama E é assim Pega assim Pega Turquia Pega outros países Ou só Turquia ali Ali dá pra ir pra Grécia Pra Grécia Mas Como eles são tipo Em guerra Então você tem que pedir Uma autorização primeiro Pra ir Pra poder entrar Mandar bandeira Falar Tudo Tem que mandar muito documento Pra avisar Que você tá entrando Que você tá entrando O país deles A Turquia pra Grécia É mesmo A burocracia é grande Sim E é bonita a Riviera Turca Lindíssima Lindíssima Não esperava É porque eu também Nunca ouvi falar a Riviera Turca É porque ela não é muito explorada Mas ela é É um sonho É E meus Engraçado que Os meus clientes Estavam uns dias antes lá Do barco que eu tava fazendo deles Em Cianópolis E eles estavam lá E eles estavam no mesmo lugar Que eu tava Mas você foi a passeio Ou a trabalho Eu fui a passeio A passeio Eu fui encontrar uma amiga minha Que também mora fora Daí a gente se encontrou lá Na Turquia E esse barco É porque é o barco Dos meus amigos Porque como eu morei fora Na Austrália Você morou na Austrália Quantos anos? Ou meses? Eu morei 11 meses 11 meses E daí eu fui pra estudar Lá tem muito árabe Muito turco Muito, muito, muito Não imaginava Eu ia pra praia As árabes e as turcas Elas estavam de burca Na praia Gente do céu Eu tô fritando Aqui no pequeno E ela tá assim Enfim Eu mantive muito contato Com os meus amigos Internacionais E daí um deles mora Na Turquia E esse barco é deles E ele tinha um barco normal Que não era Modelo catamarã Em 2021 Ele comprou um E a gente fez toda a reforma Não fizemos a reforma Eu fiz toda a consultoria De decoração Do Brasil Pra eles lá Eu ajudei eles A decorar o barco todo Escolher tecido Cadeiras Material da mesa O amadeirado Tudo foi escolhido Porque eles pegaram O zero desse barco Pegaram o zero Olha só E daí eu fui ver A minha obra Claro né Um sonido útil É agradável Mas esse ano Eu acho que a gente Vai passar Da Turquia Até Rhodes Na Grécia Na Grécia Que gostoso Puxa vida É que trabalho bom Você vai passar Maravilhoso Não é Não tá arrependida Com a sua escolha De ter migrado Das casas Para os barcos Não Jamais É um público Muito bom De trabalhar Eles só vão Na inauguração Do barco Praticamente Eles não vão Não é muito fácil Trabalhar A gente faz escolhas De material A gente faz reuniões Eles não vão até lá Eles são grandes empresários Não tem tempo Para ficar indo Agora você falou Da Austrália Não sei se chamaram Da Austrália Fala um pouquinho Da Austrália Porque muita gente fala Que é muito similar Ao Brasil O clima O estilo de vida É mesmo? É A gente que foi para lá A gente sempre fala Que para mim É um Brasil Que deu certo É isso A Austrália É um país De primeiro mundo Ela tem muitas regras E todas são cumpridas Mas é um país Que eu amei morar Eu morei em Surfers Paradise Que é dentro de Gold Coast Que é uma costa de praia Eu escolhi morar assim E foi muito legal A experiência que eu tive lá É Você foi lá Para estudar Eu fui para estudar inglês Ah inglês É Aí eu fiquei 15 dias Numa casa de família Ah que bacana Foi muito bem recebida também Ah eles colocavam Ivete Sangalo Para mim Para eu me sentir bem Eles amam o Brasil É mesmo? Eles amam Que bacana Lá todo mundo A gente tipo Eles sabem pela afeição da gente Às vezes andava na rua Os australianos gritavam Do outro lado Brasília Sério? Olha só Eles amam o brasileiro lá E a gente se viu muito bem Que bacana Gostoso isso Né? Gostoso E daí depois eu fiz 5 países pela Ásia É Porque é perto da Austrália E daí voltei para o Brasil O que você visitou na Ásia? Malásia, China, Tailândia, Vietnã e Indonésia Olha que interessante Vietnã deve ser muito interessante Sim Eu fiz um cruzeiro Eu vivo em barco Não adianta Eu fiz um cruzeiro no Vietnã De 3 dias Por Halong Bay Que é uma das 7 maravilhas Em termos de beleza natural do mundo É mesmo? No Vietnã? É lindíssima Lindíssima Você não tem noção do que é Olha, não Eu nunca imaginei É, né? Nesses países Turquia Que quase ninguém vai Turquia ficou falando Por causa dos balões, né? Exato Eu nem passei pela Capadocia Capadocia Nem por Istambul Eu fui direto para a Riviera E Vietnã também Foi um país que me surpreendeu Assim, em termos de beleza Lindo A água, tipo, igual da Grécia Cristalina E o povo também recebe bem? É um povo muito sofrido Sofrido, né? É, mas eles são umas paixões É O povo da Tailândia Da Malásia Da China Da China, não Da Indonésia E do Vietnã Eles são um povo apaixonante É A China, não A China, não, né? A gente chegou filmando em todos os lugares Quando a gente chegou filmando na China Veio um cara com metralhadora Que isso? Pegou a mão do meu amigo Virou e falou assim O que você está filmando? Apaga agora Senão você não vai entrar no nosso país Meu Deus É assim, aham E lá eu fui Faz um tempo já Faz mais de 10 anos Eles já usavam máscara Você não vê o horizonte Não existe céu azul Não? É tudo, tipo Meio Com massa É mesmo? Nossa, que horrível Caramba Eles não falam inglês Eles não falam Não fazem questão de te atender Desculpa, China Falar de você Nossa Senhora E o Lula foi lá Mas foi essa a minha experiência O que valeu a pena Foi a muralha da China É Encantador Tipo A gente foi chegando com o táxi Eu fui me arrepiando inteira A gente andou por duas horas Assim Até, tipo Não consegui respirar muito Assim É E é bem cansativo É É, porque como são São aquelas pedras, né Que foram colocadas por escravos Então, tipo Elas são todas erradas E todas índrias Cheias de limo É bem perigoso Olha só É bem escorregadinho É Mas olha a pena Acho que é assim Você viajar Você tá em contato com outras culturas É maravilhoso É uma riqueza pra você Meu Deus Tudo é muito rico Não é? Eu sempre escolho o lugar de praia E de barco Sempre E a vida O Vietnã Na vida lá A capital é Hanoi, né? É Ali é assim É uma cidade pobre É pobre É pobre É pobre E ela não tem Tipo assim Se você sai na rua Ela não tem mão É bicicleta É carro É moto É tudo assim, ó Meu Deus E daí pra você atravessar a rua Ai, mas é muito engraçado E tem aqueles carrinhos O Rick Shaw Eu odeio Gente, é uma bagunça É uma bagunça lá Nossa Calor 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 Caramba E daí lá Eu só comia KFC Também Não conseguia comer Outra coisa Caramba Mas os hotéis são bons Sim, são Aham E o povo é bem Nada Não, né? Mas o que você viu lá De diferente, assim? Eu vi uns bichinhos no espeto É Muitos Bichinhos pretos no espeto Tipo escorpião É Gafanhoto, né? Desquicómetro É Aí tem aqueles negocinhos De você colocar o pé Na água, assim E o peixinho vira E tipo Comer teu pé, assim Sabe? Pra limpar É Gente do céu E uma coisa muito engraçada É E tem o show de pupuarismo Também bem famoso É Gente do céu É mesmo? É muito engraçado Deve ser bem peculiar, né? Eu fui numa época Eu acho que tava tendo Tipo meio que um carnaval Da Tailândia Tipo Nessa rua aí Tinha uma rua Que era muito famosa E todo mundo vivia Andava de fantasia, assim O show de pupuarismo Eu tava assistindo Daqui a pouco Chegou Sete caras Assim Tavam vestido de sete anões Eu morri de Meu Deus E daí tem uma rua Você não sabe dizer Quem é homem E quem não é Olha só Aí teve uma hora Que eu olhei pro policial E falei Esse é o homem Ele falou Moça Todos são homens Gente E são perfeitos Parecem mulheres Lindíssimo Na Tailândia Na Tailândia Caramba É muito legal viajar Por causa de agricultura É muito Mas é num teatro Assim ou é num lugar aberto Assim? Não Você paga pra entrar Paga pra entrar E daí tem um palco E daí tem um palco Meio escuro E daí tem as cadeiras E daí você fica assistindo Porque elas fazem a força Com a vagina Sim, sim E daí elas pegam também Você no palco Tipo Ai, vem aqui Coloca um balão No meio da tua perna E tipo Estouram com a força Da vagina Sabe? Pra estourar o bexiga Meu Deus Ai, meu Deus Mas não aparece nada Não é nada Não tem lugar, nada Elas estão vestidas Tudo É só divertido O negócio Deve ser muito interessante E não pode filmar Não pode tirar foto Não pode Nada Nada Caramba Eu também não ia fazer Mas é verdade Você guarda isso na mente Né? Ai, eu fiz um cruzeiro Pela Tailândia também Eu fui parando pelas ilhas Foi lindo Maravilhoso Deve ser mesmo Olha Deve ser Inveja Inveja boa Inveja brega Realmente Você poder Ter acesso a esses lugares Conhecer a cultura A diversidade Isso Eu nunca fui pra Ásia Sabe? É É que eu fui Porque eu tava doada Sim, você tava na Austrália Ali perto Ai eu fiquei um mês e meio Viajando Mas tava cansada É Comer coisa Normal É Tô certo Deixa eu falar um pouquinho Dos nossos parceiros Nós estamos aqui no estúdio Da Lídia Sayeg Aqui Essa foto maravilhosa Maravilhosa Linda Nos iluminando aqui A Casa Leão A Lídia Sayeg Quero falar também Da Luxcolor Que é a tinta Da pintura inteligente Aquelas meninas Tocam aquela empresa Com maestria É um orgulho Sempre falar da Luxcolor E da Galpão 08 No Shopping Guatemi São José do Rio Preto A Cora Que é um encanto Tivemos lá Sempre pegando umas roupas Bacanas Lindas Aqui Pra estar elegante Aqui pra vocês Pra receber Essas convidadas Lindas Maravilhosas Então Galpão 08 Shopping Guatemi É imperdível Passou em Rio Preto Tem que ir lá Na Galpão 08 Wendy E agora Você tem alguma viagem Planejada Alguma coisa aí Próxima ou não? A viagem planejada De novo Pra Turquia Que a gente está vendo Que daí a gente está Tentando ir até Rhodes Sim, que você falou Na Grécia Na Grécia E eu estou vendo Também pra ir pra Dubai Ah, Dubai Aham Esses são os dois Lugares que eu quero Que eu quero Você nunca foi em Dubai? Não Só na Dubai brasileira É Por prédios Não deixa a desejar É uma briga lá Meu Deus É muito engraçado Porque eles fizeram Aquelas duas torres gigantes Aí foi o outro empreendimento Do lado E colocou a marca deles No final Que é uma torre E daí Só com essa marca Que é uma torre Passou o outro Meu Deus Não é nem mais a construção É só por causa da marca E da torre Ele conseguiu passar o outro O outro já quer passar o outro É assim lá É assim Gente Olha Você chega lá Os burburinhos são Ah, agora vai sair um prédio maior Que aquele Que ele Ó O maior lá tem quantos andares? Você sabe? 70 andares Mas coisas assim, não é? Não sei Tudo é gigantesco lá, né? É, que engraçado Quando eu morei na Austrália A gente falando em prédio grande Lá tinha o maior prédio residencial do mundo Que era o Q1 Tinha 92 andares Olha Dá até medo De subir Nossa Isso era bem bonito É Bem bonito Não, é Mas é Dá medo Dá medo Maravilha Deixa o seu contato Seu site Vai aparecer aqui, né? É o Andy Frota É Yacht Esse é o meu Instagram É, maravilha Então Quem quiser aí Ter um barco maravilhoso Com interior Assinado pela Waze Tá tudo lá Semana que vem Tô no Boat Show No Rio de Janeiro E aí, maravilha Explorando bastante conteúdo O Cláudio amava os Boat Show E aí, em todos Ah, eu também Quero em todos Todos No Brasil tem? No Rio? Onde mais? Tem no Rio Tem em São Paulo E agora o Boat Show Assinou também na Marina de Itajaí Ah, que tajaí Olha Itajaí Camboriú Tava ficando forte, hein? Tá, maravilhoso Vamos lá Vamos combinar pra ir juntos lá Com certeza Né? Né? Vamos levar a equipe lá Fazer uma cobertura lá Sim E em breve, quem sabe Um Boat Show em Santa Fé do Sul Porque somos um mercado muito forte Ah, eu vou imaginar Eu vou imaginar É preciso avançar Assinar os barcos lá em Santa Fé Sim Vamos divulgar O pessoal de Santa Fé A gente vê lá O Andy pra deixar o seu barco Incrível Pras festas lá, né? Nossa Eu tinha que levar lá Numa festa de barco Ah, eu vou amar Bora lá O Peter ao vivo Ao vivo Ao vivo Próxima festa de barco Temos a presença da Wendy Aqui Maravilhosa Uma honra pra nós Você vai ganhar agora O selinho da Amy Ai meu Deus do céu Que maravilhosa Meu Deus Nossa, que honra, né? Você ter sido filho dela Nossa, eu falo que é um privilégio Um privilégio Um presente de Deus pra mim Foi, foi, foi Um presente de Deus Meu Deus tá aqui agora com você Tendo um pouquinho dela por você Estamos aqui, ó Ela passando a energia positiva pra nós Não é? Linda Querida, muito obrigado Adorei o bate-papo Vamos marcar mais isso Com certeza Marcar, né? Vamos pra turguia, né? Vamos levar a equipe A cobrir esses efeitos Obrigada Obrigado Um abraço pro Rogério Aqui nos prestigiando Que trouxe você Nos permitiu Esse bate-papo tão gostoso Hoje ficamos por aqui Semana que vem Estaremos juntinhos Com mais um Café com Cilindro